Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses Este livro é o décimo primeiro livro do Novo Testamento, tem quatro capítulos e cento e quatro versículos. Então, ouça o capítulo primeiro desta epístola aos Filipenses. Prefácio e Saudação Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a voz e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. O amor de Paulo para com os Filipenses, pelo motivo da sua fidelidade ao Evangelho. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. A prisão de Paulo contribui para proveito do Evangelho Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por fia, mas outros de boa mente. Uns, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei, então, o que deva escolher. Mas, de ambos os lados, estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo o mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E, tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Exortação, a perseverança, ao amor fraternal, à humildade e à santidade. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, e isto de Deus, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Capítulo 2 Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me, de não ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Elogio de Timóteo e Epafrodito, os mensageiros de Paulo, junto aos filipenses. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei, Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero enviá-lo a vós logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. julguei contudo necessário mandar-vos, Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente e de fato esteve doente e quase a morte. Mas Deus se apiedou dele e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, vou-lo enviei mais depressa para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo e tende-o em honra porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Você ouviu a leitura dos capítulos 1 e 2 da epístola do apóstolo Paulo aos filipenses. Na próxima gravação você estará ouvindo a leitura dos capítulos 3 e capítulo 4. Não perca a próxima gravação. Deus abençoe você abundantemente.